Bom, primeiro, bom dia. Eu sou um professor velho de medicina, de patologia, e eu vou tentar mostrar quais são os novos desafios que a saúde vai ter numa sociedade que cada vez está mais urbanizada. Na medida do possível, eu vou fazer comparações com sistemas biológicos. E vamos começar, então, bem do comecinho, onde a gente tem registros. Talvez no Paleolítico Superior você tenha registros de como viviam aquelas comunidades. Era um mundo difícil, você tinha que correr atrás da comida, às vezes a comida corria atrás de você, eram ameaças importantes e você tinha que tomar decisões rápidas e compartilhar os medos e ansiedades. E eles faziam isso nas cavernas, onde eles pintavam a vida deles e também eram os lugares que tinham maior sonoridade. Possivelmente, eles cantavam, pintavam e, seguramente, a fala foi precedida pelo canto e a pintura precedeu a escrita. Era um sistema muito rápido como as bactérias são. Você não tinha uma estrutura hierárquica, não precisava de um núcleo. E as bactérias se mostraram muito eficientes até hoje para se manter em micro-organismos que são desprovidos de núcleo. Por força das pressões do ambiente, começa a criatividade. A criatividade não é espontânea. A criatividade humana, ela é fruto, se você estudar, por exemplo, sedimentos geológicos na mata, na América do Sul para cá, você vai ver que você tem estabilidade cultural durante 600, 800 mil anos. Porque bastava a mesma tecnologia, a mesma ponta de flecha servia quando acabava o alimento, num lugar você ia para outro. Se você estava na beira do Eufrates ou no Nilo, não adiantava e você começa, então, a desenvolver, domesticar animais e poder parar. Com isso, você começa a organizar melhor a sociedade e dividir por especialidades. Cria-se, então, um sistema de regência, um núcleo. E, assim, um protozoário. E, à medida que os seres evoluem, você vai tendo mais capacidades, formam-se corporações ou órgãos, e você tem que pegar sistemas mais como um sistema nervoso, um sistema de comunicações. E assim vão sendo as cidades. Essa possibilidade de especialização deu origem ao que a gente chama de civilização ocidental. A gente erigiu catedrais, monumentos, antes de saber cálculo, simplesmente por pôr as pessoas junto. O relógio... Bom, o que acontece? Isso começa a criar problemas de definir o bem comum, diferentemente daquilo que existia nas sociedades do paleolítico. Você começa a criar segmentos mais, digamos, fortes ou equipados, começam a se sobrepujar sobre outros. E isso é o caminho para você ter as desigualdades no meio urbano. E é isso que eu gostaria de falar. Cidades, em geral, melhoram as condições de saúde em tudo. Mesmo nas cidades inglesas, quando a desigualdade fica evidente por ser separada por poucos quilômetros, você pode saber, através de estudos de arqueopatologia, que as pessoas, mesmo as mais miseráveis, viviam pior mesmo na Revolução Industrial Inglesa. quando você tem, pelo hábito dos ingleses enterrarem os seus mortos nas suas paróquias, você consegue saber a data, você consegue saber a altura, você consegue saber, quando você tem crianças, você pode saber a proporção de crianças, de ossadas de crianças e de adultos. Quando você passa fome, a cartilagem de crescimento para, quando você volta à comida, ela volta cantando o pneu. Então, você vê linhas, assim como acontece nos dentes, e quando você compara os ingleses da sociedade, contada pelo Dickens e por todas as desigualdades que tinham, viviam melhor na periferia das cidades do que no campo inglês. Então, cidades, geralmente, trazem alguns benefícios, mas também, por pôr muita gente junto, também levam algumas condições de favorecimento de doença. e você começa a ver que é um sistema muito complexo. Roma, por exemplo, Roma Antiga, você tem evidências de que mais ou menos 10% da população de Roma tinha malária. Como é que isso começa? Você imagina uma cidade de um milhão de habitantes, onde você jogava esgoto, ou latas de esgoto na rua, se cria uma cloaca máxima, que é o sistema de dernagem mais eficiente, mais bem documentado, se joga na margem do tibre, o tibre eutrofisa, prolifera mosquitos, e aí você começa a ver que as pessoas que passavam naquele ar ruim, no pântano, ou em paludismo, começavam a ter uma febre intermitente, que depois, no italiano antigo, virou ar ruim, ou malária. Quem tinha uma maltação específica na molécula da hemoglobina, heterossigoto tinha resistência, então você favorece a proliferação do plasmódio. E assim foi com a peste. Você imagina sujeira, rato, pulga, hercínia pestis, e mesmo quando não era peste, eles chamavam de peste, mas teve episódios bem documentados que reduzia mais ou menos 30%, 40% da população da Europa em cada surto. As pessoas primeiro tendiam a... Aliás, depois que você sobreviveu ao mistério de viver, você quer saber do que é da vida, quer saber por que você está aqui e explicar o mundo à sua volta. No início era muito fácil explicar pela espiritualidade. Depois você cria um sistema de lógica, nasce as ciências humanas, e depois Descartes quer explicar como a gente vai se entender como a gente está ou por que a gente está aqui, basicamente pelo conhecimento. Como não havia conhecimento, a peste era um castigo de Deus ou apenas uma regra racionalizada para eliminar a pobreza. Bom, então, ainda existe esse dilema. A peste, as pestes de hoje estão lá. O ebola, por que o ebola matava a gente e você não tinha vacina? Porque ela era circunscrita pela própria mortalidade. No meio da África, você tinha uma epidemia, morria 60%, 70% da população, os 30% eram resistentes, então você demorava duas a três gerações para ter um novo surto de ebola. E só começa a ter atenção quando o vetor passa a ser também um avião. Ou a plantação de fruta que os chineses foram colocando, o morcego foi na África, chegou na beira das grandes cidades, e o morcego, que era reservatório, começou a chegar na beira das cidades. Aí você começa a desenvolver um pouco de, digamos, atenção a essa doença do ponto de vista internacional. E aí está a dengue, aí você tem a... E veja como é difícil mexer na cidade, não é mesmo? A febre amarela talvez foi a primeira doença que no Brasil foi reconhecida como transmitida por um vetor. Vamos lembrar que antigamente você só pensava, até final do século XIX, você acreditava quase que você transmitia as coisas pessoalmente ou por água. Quando vem o Oswaldo Cruz querendo matar mosquito e rato, e faz a revolta da vacina, num processo de reurbanização, uma das coisas que ele tinha que fazer era baixar o casaril, que foi feito na beira... com uma cidade crescendo de forma desordenada, e onde moravam muitos ex-combatentes de canudos, que tinham ido lutar contra o Antônio Cancelheiro, voltaram e não tinham... tinha sido prometido que eles teriam um soldo permanente e residência. O Brasil já não é... sempre é a Previdência, é a mesma situação da Previdência atual. Bom, esse pessoal não tinha para onde ir. Isso é uma parte que fez a revolta da vacina, mas eles foram morar nos morros. Só que no interior da Bahia, eles viram um tipo de construção muito baixa, coberta com folhas, que eram feitas com uma árvore chamada favela. E se cria um novo problema na cidade, mostrando que é um ecossistema muito complexo, porque você não consegue ter uma integração, como eu disse, como existia nos tempos onde as sociedades eram mais simples. O que piora quando você vem para a cidade? Vem? Piora. Obesidade, doença mental e câncer. Todos os coeficientes ajustados, o resto melhora tudo. Indicadores de mortalidade infantil, a expectativa de vida sobe, mas obesidade, ela é bomba, a chance de você ser ansioso, deprimido ou esquizofrênico aumenta. Uma cidade de 100 mil habitantes vai ter metade do risco de esquizofrenia do que uma cidade de um milhão de habitantes. É dose dependente. E também você tem o problema do câncer. O câncer é fácil. O câncer é a poluição do ar, pesticida, que a gente come porque as cidades absorvem alimentos hiperprocessados, você respira substâncias cartinogênicas na poluição do ar, nas indústrias, e você... E algumas dessas substâncias são presentes no ar, são disruptoras endócrinas, então você tem uma suplementação estrogênica, então todos os tumores hormônio-dependentes, como o tumor de mama, podem ser acelerados por isso. Vamos para as duas coisas que é obesidade e doença mental. Obesidade é um fator genético. Não há dúvida. Tem um fator genético. Você vê quando os obesos de hoje são aqueles que sobreviviam aos períodos de carestia no passado. Era vantajoso você absorver que nem uma esponja quando você não tinha comida. E quem morria eram os que hoje são odiados também. Aquele indivíduo que, com tristeza, fala, não, eu como de tudo, mas não consigo engordar. Isso provoca um ódio que você não pode dizer. Ainda mais se a pessoa fizer cara de sofrimento comendo um banana split, dizendo que quer engordar e não consegue. Enquanto os outros que estão mastigando tubérculos, vários estão assim, mastigam cada vez mais a soja crua que ele estava comendo para poder emagrecer. Tem um componente epigenético, ecológico. Hoje você tem dois tipos de gestação que estão aumentando. Embora o índice de natalidade está caindo no Brasil, ele está estável ou até aumentando em adolescentes e pessoas depois de 30 anos. Adolescente porque é um mecanismo de proteção social nas comunidades. Uma menina grávida de 15 anos, 16 anos, ela tem uma rede de suporte social maior, ela não é obrigada a trabalhar para manter a família, ela tem mais proteção contra a violência. E acima de 30 anos, porque hoje cada vez mais as mulheres vão realizar a maternidade, se assim ou quiserem, mais tarde porque elas têm que se estabelecer na carreira. Nesses dois casos, você pode ter uma certa insuficiência relativa da face materna da placenta e o feto corre atrás. Para ele salvar o cérebro, ele reduz os receptores periféricos periféricos de insulina e muda todo o processo de metabolização. Ou seja, pequena ou peridade gestacional, maior risco de ter obesidade e diabetes na fase adulta. Tem componentes comportamentais. As crianças hoje não usam a rua. Quando estão na rua, tem uma jaula chamada parque infantil, que eles põem a criança em uma grade para não fugir, para não atrapalhar. A violência criminal, a violência no trânsito impede que as crianças saiam. Então aquela coisa que tinha no meu tempo, moleque, para de jogar bola, vem comer, passou para ser o contrário, para de comer e vai jogar bola. Você entra no mar, a cidade passou a ser um obstáculo para as crianças e para todos nós. Tanto que tem aquela história de ter casa, moradia e escritório, já viu, no mesmo condomínio. Nós temos que evoluir para o conceito fazer uma com hospital maternidade e crematório gourmet, porque o indivíduo nasce ali, se trata ali e é cremado e vira biodiesel naquele mesmo condomínio. Muito bom. Então, as crianças não usam mais a rua. Outra coisa, anda com um pau de selfie, que é o símbolo da modernidade. Se eu tivesse que fazer um troféu modernidade, é o pau de selfie. O indivíduo enxerga a si mesmo em qualquer lugar. Está na capela assistindo, ele está se vendo, ele se enxerga em qualquer canto. Pega um pau de selfie acadêmico e anda na altura do que uma criança está vendo em uma gôndola de supermercado, principalmente no caixa. Na hora que ele está desmamando e criando um repertório de sabores para estimular o hipotálamo, a secreção de leptina, ele está acostumando a comer sódio, gordura e açúcar como a recompensa. Ou seja, ele vai se programando para comer errado. E, finalmente, os mesmos disruptores endócrinos são já percebi. Eu tenho que ficar aqui nessa bolinha. É que eu tenho, eu entendi a linguagem não verbal. Como eu sou casado há muito tempo, eu consigo entender sem abrir a boca que eu não estava agora que eu entendi o que eu não estava agradando. Doença mental, doença mental é também uma coisa difícil, porque, vamos analisar, a gente nasce, a vida nasce no paralelo 10. 10 horas de claro, 10 horas de escuro. Você vai migrando para outras atitudes, você tem que deixar de ser preto para poder fazer vitamina D. A mudança que codificou a possibilidade de se reduzir a produção de melanina foi há 60 mil anos atrás, mais ou menos. O conceito de raça é simplesmente um conceito de evolução, seleção natural. Não existe base, acaba por aí. E você tem que adaptar o seu ciclo claro e escuro. Qual é o ciclo claro e escuro que a gente tem hoje? possivelmente 18 horas de claro com 6 horas de escuro. Onde vai secretar a melatonina? Quando é que você vai produzir, aprofundar o sono? O ruído urbano que estimula a tua cóclea não deixa se aprofundar o sono. E o fato de você acordar mais cedo para poder chegar? Isso já é um bom caminho para você colocar ansiedade. Dirigir não é uma experiência de elevação espiritual em São Paulo. Você surpreende pessoas que dirigem palavras muito duras a pessoas que nunca viram e até familiares próximos dessas pessoas simplesmente pelo fato de elas terem entrado na sua frente. E o estresse que não desliga e a pressão que toda vez a gente tem que fazer coisas. Quando é que você tem medo de abrir e-mail para saber que você tem que entregar um relatório ou alguma coisa no dia seguinte? Isso é sinal de internação compulsória. Você tem que chegar e colocar o indivíduo se tem um iPhone 6 depois é um 4 aí você dá um telefone sem fio quando ele se contentar com uma ficha telefônica ele está livre para andar na sociedade. Quer dizer quantos de vocês já acordaram de noite ansiosos sem nem saber a razão? Isso é fruto da pressão da vida moderna do estresse que não desliga. Está explicado a saúde mental. Qual é o papel dos médicos então? O papel dos médicos é incorporar os antigos desafios da urbanidade e esses novos. Transporte faz parte de prescrição. Calçada faz parte de prescrição. Transformar a cidade em uma coisa que a gente possa compartilhar. Você trabalha até 60, 70 depois você se aposenta você tem mais 10 anos de expectativa de vida. O que você tem que fazer? Ir no médico três vezes por dia? Ir no supermercado conversar com caixa? ou você vai dar chance dessa pessoa andar? Você tem que fazer os jovens que perdem quatro, cinco horas por dia ter tempo para estudar e não perder quatro, cinco horas no transporte para eles serem melhores cidadãos. Morar perto de um parque reduz ao menos 30% o risco de infarto agudo do miocárdio ajustado para outras covariáveis. Isso é estatina e beta-bloqueador combinado. Então caíram no colo da saúde desafios que não são clássicos da saúde. Você não resolve com vacina você não resolve com prescrição. Ou seja, nós vamos ter que fundar nós, profissionais de saúde a sociedade protetora do ser humano desse bípede que é de nossa responsabilidade e que vive num ecossistema que cada vez mais exige mais da gente e oferece menos em troca. Muito obrigado. Obrigado.